Oi, oi, gente! Tudo bom? Bom, pra começar, talvez vocês vão escutar umas galinhas cacarejando do vizinho. É normal. Bom, eu vim aqui falar sobre um assunto que ultimamente anda me incomodando muito. Na verdade, já faz algum tempo. O tema desse vídeo é A nota que você tira na sua prova não define quem você é. Porque eu resolvi falar sobre esse assunto. Recentemente teve o Enem e várias pessoas ficaram muito mal com a nota que teve e com a nota de corte que teve para o Sisu, para a Uni, enfim. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba colocando todos os nossos esforços em cima de algum objetivo nosso. No caso, quem fez o Enem estudou pra caramba e foi lá, deu o seu melhor. Eu creio que vocês deram o seu melhor. Eu acredito nisso. E daí acabaram não conseguindo. Quando isso acontece, você fica frustrado. Você fica se sentindo incapaz, fica se sentindo as piores pessoas do mundo. Ah, Priscila, como que você sabe disso? Você já é formada. Bom, agora vem a novidade. Sim, eu já sou formada. Eu me formei ano passado em Direito, pra quem não me conhece. E desde então eu venho tentando tirar a OAB. É uma coisa que eu sempre quis, porque ao contrário de muitas pessoas que não entram na faculdade de Direito, eu sempre quis advogar. E nunca quis prestar concurso e tal. E quando eu resolvi prestar a OAB pela primeira vez, a OAB são duas fases, pra quem não sabe. Uma é objetiva e a outra é subjetiva. Eu passei na primeira fase, muito bem, por sinal. E quando eu fui pra essa segunda fase, que no meu caso eu escolhi penal, né? Você tem que escolher uma área. Eu não consegui passar. E aí eu tive mais uma chance de repescagem e não passei. Ok, meu mundo caiu. Eu me senti incapaz, me senti muito mal por não ter conseguido. Eu quase entrei em depressão por isso. E você que tá escutando esse vídeo e acha que as pessoas não entram em depressão por conta dessas coisas, acredite, as pessoas entram. E quando isso aconteceu comigo, eu fiquei mal, não queria prestar de novo, porque as pessoas que eu conheciam eventualmente tinham passado. E eu comecei a me sentir muito, 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 muito ruim sozinha. Só que veio outro OAB, eu tentei de novo. E adivinha? Eu não passei. Nem na primeira fase. Mais uma vez, eu me tranquei no quarto e me senti a pior pessoa do mundo. Ok. Passou mais um tempo e teve OAB agora. Eu prestei e passei na primeira fase. Acreditem, eu chorei de emoção quando eu passei na primeira fase. E logo teve a segunda fase. Mais uma vez, eu fui em penal. E agora eu tô esperando o resultado sair. Dia 14 de fevereiro. Ao contrário do que vocês pensam, às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do mundo e focando nos estudos. E por mais que muita gente ache isso uma baboseira, não é. Então, o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é que você que não conseguiu a nota do corte, acredita, você é capaz. Porque você chegou até aqui, ok? Você foi lá e você deu o seu melhor. Você que tentou entrar numa faculdade de medicina e não conseguiu, acredite, você é capaz. Você chegou até aqui e você deu o seu melhor. Você que tá aí fazendo qualquer prova do ensino médio e ficou de recuperação, você é capaz. Porque você chegou até aqui e você deu o seu melhor. E eu preciso que vocês acreditem nisso. A nota da sua prova não define quem você é. Se você não conseguiu agora, você vai tentar de novo. Porque se é isso que você quer do seu coração, você vai conseguir. Não importa se você tente 10 vezes, 20 vezes, você vai conseguir. Eu só quero que você me prometa que você não vai desistir. Porque eu estarei aqui junto com vocês pra cantar essa vitória. Sobre o Lenin, esse último que teve, eu vi que teve muita gente que foi muito mal. Muito mal. E, às vezes, a gente tenta pensar o porquê que a gente acaba sendo muito incapaz. Porquê que a gente não conseguiu tirar uma nota boa na redação? Por quê? Por falta de preparo? Por falta de estudo? Não, porque eu sei que muita gente estuda. Estuda muito, não é pouco. Porque eu estudei muitas e muitas e muitas horas pra UAB. Eu não estudava pouco, não. Eu estudava 8 horas. E eu não consegui. Eu preciso que vocês acreditem que talvez não é a hora. Mas um dia vai ser. Um dia vai ser. Porque você que tá escutando esse vídeo vai conseguir. Então, todas as vezes que você olhar pra sua prova e se sentir incapaz, olha o galo! Você tem que prometer pra mim que você vai lembrar. Que você é capaz. E que se isso for a sua vontade de dentro do teu coração, você vai conseguir. Não importa quantas vezes você tente. Eu te prometo. E, às vezes, a gente acha que pra ter um futuro a gente precisa de uma faculdade. Ou precisa se matar pra alguma coisa. Acredita, não precisa. A gente não precisa ficar se matando pra nada. Porque o que é nosso, uma hora vai chegar. Eu juro que vai. Porque o universo, ele conspira ao favor daqueles que acreditam de coração. E que buscam pra isso. E se dessa vez você não conseguiu, da próxima você vai conseguir. Eu prometo. Um beijo.